Chega pra cá, é Elias Cassado, tem meus peixes, tem um chinelo, é da Keno, é original, tem sapato da NAC, vinha pra cá, é Elias Cassado, é véu, é Elias Cassado, tem chinelo, é da Coca, tem isso aqui, eu tô bem. Tem chapéu, tem isso aqui, é parmoto, isso aqui é chapéu. Isso aqui é a bolsa, é feminina, olha, tem sapatinho pras crianças, é o chinelo, o chinelo eu tô bem, o chinelo eu tô bem. Vai lá no meu canal, se inscreva lá, deixa muito like, menos like, inscrito, se inscreva lá no meu canal, vinha aqui ver, vinha aqui ver da loja, Elias Cassado, tem meus peixes aqui pra vocês ocuparem, e pagou peixes aqui, é da cidade.